Meu nome é Estevão, Estevão Cavaleiro Busato, fui aprendiz. Hoje eu tenho uma empresa de fotografia e vídeo, chama F-Studio. Eu entrei na Sabesp em 2008 e caí na área de comunicação. E lá no trabalho a gente fazia principalmente a organização de eventos e divulgação deles. E de tudo o que acontece na área, e cobria muitos eventos que aconteciam na Sabesp. E nisso eu ia ter que ir lá, tirar foto, fazer uma matéria, fazer um vídeo. E nessa de registrar, eu acabei gostando de tirar foto. E comecei até a investir mais nisso, comecei a estudar, comecei a me interessar em entender esse universo da fotografia e vídeo. Foi aí que logo que eu saí, eu já comecei a fazer freela de fotografia. E comecei a fazer casamento, aniversário, eventos sociais, alguns eventos de empresas. E aí, nisso que eu fui criando a experiência e tal, em 2013 eu abri minha empresa. Foi a primeira experiência, né? Eu entrei aqui na Sabesp, foi o meu primeiro trabalho. Então tudo era novidade, tudo era diferente, tudo era um universo novo. E então tudo aquilo me guiou para o que eu sou até hoje, assim. Foi lá o primeiro passo, né? Então lá que eu via, ah, tem que ser assim, não tem que ser assim. E que carrega até hoje comigo. Coisas que você aprende a fazer de trabalho, coisas de relacionamento, a lidar com pessoas, a atender telefone, a se portar no ambiente corporativo. É tudo coisas que vai ser para sempre na sua vida. Então isso foi bem interessante. E é isso, eu fui aprendiz. E você que quer ser aprendiz também, vem para Sabesp, porque vai ser muito legal, vai ser uma experiência e você vai gostar bastante de ter essa oportunidade. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.